Olá, gente, tudo bem? Sejam todas muito bem-vindas ao meu canal. Pra quem ainda não me conhece, eu sou Luciana Guterres, mas pode me chamar de Lucy. No passo a passo de hoje, a gente vai aprender a fazer, ó, uma shoulder bag igual essa aqui. Sem fole e também sem viés, muito fácil de fazer. Ela tem um bolsinho embutido atrás, pequeno, ó, que cabe dinheiro, cartão, alguma outra coisinha, né, que tu queira pegar rápido. Ela tem um bolsinho na frente que é pra celular, ó, vou colocar um celular antigo que eu tenho aqui, que ele é bem grandão, eu uso como parâmetro mesmo. Dá e sobra espaço, ó, com um botãozinho imantado. E por dentro tem um ótimo espaço. Ó, cabe tudo que cabe na minha bolsa, cabe aqui, eu trago pra cá sempre as minhas coisinhas pra colocar, né, como medida necessária. Agora a carteira, minha carteira também é bem grande. O estojinho do óculos, e ainda sobra espaço, né, gente? Então, dá pra carregar tudinho, todas as nossas coisas, então tá aqui a shoulder bag que vocês me pediram um pouquinho. Muitas meninas pediram, ah, Lu, faz shoulder bag um pouquinho maior, então, sem fole. Então, tá aqui, só que com outro modelinho, né, pra gente ir mudando um pouquinho. Esse aqui é com fole falso, muito fácil de fazer, vocês vão se surpreender. Muito fácil mesmo, tá? Sem segredo, sem molde, sem nada, somente medidas. Então, a gente vai fazer uma igual a essa aqui, tá? Eu espero que vocês gostem. E como sempre, essa é uma aula recheada de dicas do começo ao fim, então, fica comigo até o final, não perde nenhuma dica, segura todas elas, principalmente tu que é iniciante, tá? Tem muita dica nessa aula. E fiquem comigo também até o final, que eu tenho uns recadinhos aí pra vocês no final da aula, tá bom? Então, vamos lá pro material, pro passo a passo, já vai deixando aquele like, não esqueça de se inscrever no meu canal, quem ainda não tá inscrita. De ativar o sininho das notificações pra ficar sempre por dentro das novidades e de compartilhar nos seus grupos com suas amigas. E por falar em grupo, eu tenho um grupo lá no Facebook, então, se tu ainda não tá no meu grupo, eu vou deixar o link no convite pra participar aqui na descrição desse vídeo, tá bom? Bom, gente, eu já trago as minhas peças aqui estruturadas na manta e matelaçadas. Então, quem tem alguma dificuldade nessa questão aqui da estruturação e do matelacê, dá uma conferida aí no canal que eu tenho vídeos exclusivos ensinando a fazer isso. Aqui eu já trago prontinho, que é pra gente não se estender muito. Então, nós vamos precisar aqui, ó, na medida de 31 por 26, duas vezes no tecidinho de fora. Aqui eu tô usando o suede estampado, tá? Duas vezes na manta ou estruturador que tu tiver acostumado a usar, aqui eu tô usando manta R2. E duas vezes no tecidinho de forro, aqui eu uso um micro suede, tá? Ou o tecno-esporte, dependendo o local aí, como é chamado. Aí, depois, pra aba, a gente vai precisar na medida de 16 por 11, uma vez no tecido de fora, que eu tô usando o micro suede preto, pra destacar, né? Uma vez na manta, já estruturado, e uma vez no tecidinho do forro. Aí, depois, pros bolsos. A gente vai fazer dois bolsos embutidos, então, um na frente e um atrás. O da frente é o mais comprido, assim, só que o mais estreito, que é pra celular, tá? O da frente mede 14 por 38. Desculpa, 14 por 38, tá? E o de trás, ele é mais curtinho, é mais larguinho, ele mede 26 por 16. De tecido, é isso, ok? Aí, depois, pro zíper, a gente vai precisar de dois, então. Um de 26 cm, pra abertura principal, e um de 18 cm, para o bolso de trás. Depois, alça. Aí, a alça fica a critério de cada uma. Aqui, eu tô usando uma alça de 4 cm de largura, mas usa a que tu tiver aí, de 2,5, 3, ou pode fazer a própria alça, não importa, tá? 4 cm de largura, a medida do comprimento padrão é 1,40 m, mas também vai conforme as necessidades da cliente, né? Conforme fica a critério também. Depois, pros pezinhos de alça, daí tu corta na mesma alça, duas partezinhas de 8 cm cada uma. Aí, depois de ferragem, a gente vai precisar aqui, ó, um regulador pra alça, daí, na medida da alça, no meu caso, 4 cm, né? Duas meia-argola, ou dois quadros, como preferir, dois cursores, um joguinho de botão imantado. Aqui, eu uso um pedacinho da própria manta, que é pra colocar a parte de cima do botão imantado, tá? Depois, eu mostro direitinho. E aqui, a minha etiqueta, linda e maravilhosa, da BV Etiquetas, nossa parceira aqui do canal. Vou deixar na descrição desse vídeo o link do contato comercial e o meu cupom de desconto, que é hashtag Lucy com YBV. Pra quem quiser fazer um orçamento, usa o meu cuponzinho pra ganhar um descontinho especial. Eles entregam no Brasil todo, tem um excelente preço e qualidade de primeira, gente. Tem muita variedade lá. Então, de material era isso, agora vamos lá pro passo a passo. Primeira coisa que a gente vai fazer são as caixinhas de leite. A gente vai fazer embaixo e em cima. Então, são caixinhas de leite de 4 cm. Como é que vai fazer? Pra quem não sabe fazer, é muito simples. Tu vai medir 4 cm, por exemplo, aqui, ó, de baixo pra cima e 4 da lateral pra dentro, formando um quadradinho. Aí, tu vai riscar esse quadrado e vai cortar. Aqui, eu vou usar essa régua que me facilita bastante, mas quem não tem, usa a régua normal. Ó, vou fazer o primeiro aqui pra vocês verem. O que é a caixinha de leite? É pra dar aquela profundidade pras bolsas necessárias, né? Pra ela ficar tipo box, assim. Ó, então, tu vai tirar um quadrado de 4 cm de cada cantinho. Tanto das partes de fora, quanto do forro. Eu vou fazendo aqui com o vídeo mais acelerado, porque aqui não tem mistério nenhum. Pronto. Feitas as caixinhas de leite. Gente, isso aqui não joga fora, isso aqui é ouro. Essas partezinhas da caixinha de leite já estruturadas, aqui, ó, guarda. Eu tenho um vídeo aqui no canal que eu ensino a fazer um tapete bem legal com esses quadradinhos aqui. Então, guarda tudo que tu tiver aí. Bom, agora, feito isso, vamos reservar um pouquinho. Vamos fazer o bolsinho da frente. Então, a gente vai pegar a parte da aba. E a parte do forrinho, né? O bolsinho da frente não vai zíper, é só a aba mesmo. Então, a gente vai arredondar essa aba com algum objeto arredondado. Qualquer um, é só pra arredondar aqui as pontinhas. Então, não tem medida padrão aqui, porque é só a aba, tá? Não vai interferir em nada as medidas. Tá, só isso, bem simples. Aí, a gente vai pregar a etiqueta aqui já, na parte da aba. Quem preferir pode pregar a etiqueta no corpo da bolsa, né? Eu gosto de pregar, eu sempre escolho a parte lisa pra pregar. Se tiver alguma parte lisa, eu escolho que é pra etiqueta aparecer bem. Porque eu gosto de aparecer, né, gente? Vamos aparecer aqui a nossa marquinha. Aí, vamos chamar atenção. Ainda mais uma etiqueta linda dessas, né? Então, a gente centraliza bem aqui na aba. E pode pregar com rebite ou na máquina. Eu vou pregar aqui na máquina mesmo. Pronto. Agora, com a outra parte da aba, a parte do forrinho, a gente dobra no meio aqui. Essa parte não vamos arredondar ainda. Vamos pregar primeiro ali, depois a gente arredonda. Vamos marcar bem o meio aqui, que é pra gente poder pregar o botãozinho emantado. Então, na parte de cima da aba, a gente prega sempre a parte macho, que é a parte que tem a bolinha ali, tá? E aí, tu vai medir três centímetros da margem do tecido pra dentro. Mede três centímetros pra pregar o botão. Aí, eu gosto de colocar o gabaritinho do botão bem ali onde eu marquei. E marcar aqui com um gizinho, né? Ou com a caneta. Ali onde eu vou furar. Então, fura com a pontinha da tesoura ou com o abridor de casa. Aí, coloca o botão ali onde tu furou. Aí, aqui pela parte de trás que eu boto aquele pedacinho de manta que eu falei pra vocês. E como aqui é só um tecidinho fininho, né? Segurando o botão, ele não fica bem firme. Ó, daí eu coloco isso aqui, volto aqui com o gabaritinho e prontinho. Agora, a gente vai unir, então, direito com direito. Partezinha que ficou pra baixo do botão é a parte que fica pra baixo. Então, que vai ser a parte que a gente vai arredondar depois. E vamos passar uma costurinha aqui em toda a volta, deixando só a parte de cima aberta. Aí, agora sim, a gente tira esse excesso aqui de forro. E vamos dar uns piquezinhos aqui nessas partes arredondadas, que é pra quando a gente desvirar essa aba não ficar repuxadinha. E agora, a gente vai desvirar e rebater. Abre bem aqui as costuras. Quem quiser pode passar lá no ferro. Ó, daí a gente vai rebater aqui com uma margenzinha de um pezinho de máquina. Gente, quando eu falo um pezinho de máquina, que vocês me perguntaram, né? O pezinho de máquina, quando eu falo, é o pezinho da tua máquina, não importa se é doméstico ou industrial. O pezinho da doméstica é um pouquinho mais largo que a da industrial. O pezinho da industrial mede meio centímetro, o da doméstica é um pouquinho mais, 0,75, tá? Então, quando eu falo um pezinho de máquina, faz a medida do pezinho da tua máquina, que é pra todas as costuras que tu fizer com essa medida, vai ficar padrão, entendeu? Quando não for um pezinho de máquina, quando for meio centímetro ou um centímetro, daí eu vou falar em centímetros, tá bom? Então, aqui, ó, a medida de um pezinho de máquina, e a parte de cima é só pra fechar aqui o forrinho, faz uma costura bem na beiradinha. Aqui, se ficou algum excesso de forro ou de manta, pode tirar, tira esses fiapos também, que agora a gente vai pregar esse bolso na parte da frente, então. Esse bolso não, essa aba. Então, vamos escolher uma das partes aqui pra ser a parte da frente, eu vou escolher essa aqui, que tem as duas caveirinhas. Outra coisa também é quando tu for trabalhar com tecido, com estampa grande, assim, que nem esse meu caso aqui, usa, procura centralizar bem a estampa, né? O desenho da estampa pra ficar legal, né? Tá, agora a gente vai posicionar a aba bem aqui, ó, onde começam essas caixinhas de leite aqui, nesse cantinho, nessa mesma margem, tá? Então, vamos dobrar aqui no meio e achar o meio, vamos dar um piquezinho pra centralizar bem também a aba. A gente vai alinhar pique com pique. Vai deitar lá pro outro lado a aba e vamos passar uma costurinha bem na beiradinha aqui, só pra segurar essa aba. Ó, alinhado aqui com as dobrinhas das caixinhas de leite, com os cantinhos, né, das caixinhas de leite. Feito isso, vamos baixar a aba pro lugar, ajeita bem ela e agora faz uma costurinha aqui pra cobrir essa aqui, tá? Uma costurinha de um pezinho de máquina, que vai ficar um pês-ponto, então, faz uma costurinha bem retinha, bem bonita. Ó, daí fica assim, então, a aba e aqui por dentro é tudo escondidinho. Agora, a gente vai medir aqui pra cortar, então, o bolso, o bolso embutido. Então, a gente vai fazer as marcações, a gente vai colocar ele bem assim, tá? A gente vai fazer as marcações aqui pela parte de trás, o meu tecido não tem avesso nem direito. Se o teu tiver avesso e direito, faço pela parte do avesso. Agora, as marcações aqui eu vou passar pra vocês. Tu vai medir aqui, dá a margem de cima do forro do bolso, dois centímetros pra baixo e vai riscar. Eu vou riscar aqui com essa régua aqui, de patchwork, que já me facilita bastante. Quem não tem, usa régua normal, né? Fez um risco ali, baixa um centímetro e faz outro risco. Aí, agora, tu vai medir dois centímetros nas laterais pra dentro e fecha aqui o retângulo. Ó, deixa eu chegar mais perto pra vocês verem, tá? Agora, a gente vai fazer uma costura só na parte do retângulo, aqui nas laterais não. Só que nessa parte de dentro, assim, ó, nós vamos encaixar aqui, bem logo no... Aqui abaixo da aba, ó, encaixa aqui o tecidinho. E a gente vai fazer essa costura segurando na bolsa. Então, vamos colocar aqui uns alfinetes pra não sair do lugar. Ó, tá? Fiz a costura, então, só aqui pela parte de dentro, então, do retângulo. Agora, a gente vai fazer outra marcaçãozinha aqui dentro de onde a gente fez essa costura. Vai fazer um triângulozinho aqui, ó, nos cantinhos onde tu costurou ali, ó. Um triângulo com o biquinho virado pra dentro. Dos dois lados. E vai riscar uma linha unindo esses dois biquinhos do triângulo. Que vai ser bem no meio de onde a gente fez a costura. Isso aqui nós vamos cortar, então, tu pode cortar tanto com a pontinha da tesoura como com o abridor de casa. A gente vai cortar aqui, ó. Eu só vou abrir pra poder entrar com a tesoura. Já mostro mais de perto. Ó, chegando ali na pontinha do biquinho ali, ó, corta um pouquinho pra um lado. Chega perto da costura, mas com cuidado pra não cortar a costura. Ó, pra ficar assim, tá? Vou fazer aqui do outro lado também. Segue ali o risco. Chegando aqui no biquinho, corta um pouquinho pra um lado. Na diagonal e um pouquinho pro outro lado. Ó, assim, tá? Agora, a gente vai jogar todo esse forro ali pra trás. E aqui, tu pode ir lá no ferro, passar pra ele se abrir bem, ó. Porque a gente vai abrir bem essas costurinhas aqui. Ou colocar uns alfinetes, então, pra gente poder pês-pontar, né? Pra rebater. Eu vou colocar uns alfinetezinhos aqui. Ó, assim, pra ficar assim, tá? Abre bem as costuras lá pra trás. Aí, agora, eu vou rebater aqui em toda a volta, fazer um pês-ponto aqui em toda a volta, bem na beiradinha. Ó, pra ficar assim. Atrás, por enquanto, fica assim, a gente vai fechar depois assim. Só que nós não vamos fechar ainda, vamos pregar a parte de baixo agora do botão. Ó, daí tu deita o forro lá pra trás, pra gente furar aqui só essa parte. Então, tu vai fazer o seguinte, vai vir com a aba, botar ela no lugar, assim. E vai apertar ali, onde tá o botão, pra marcar onde tu vai furar. Ó, vou furar bem aqui. E aí, tu faz todo o processo igual a gente fez aqui, tá? Marca, fura, coloca. Só não precisa colocar aqui o pedacinho de... De manta, né? Porque aqui já tá estruturada, não precisa. Pronto. Agora, a gente já pode fechar o bolso. Pronto, ó. Gente, lembrando que essas aulas que eu dou são pra iniciantes, então, eu sou obrigada a ensinar em todas as aulas, todos esses processos aqui. Eu ensino sempre, eu toda vez eu ensino de novo. Não me custa nada, porque sempre tem uma iniciante, alguém começando, né? Que não sabe, então, a gente tem que ter paciência, porque a gente também, né? Leva o tempo pra aprender. Ó, vamos alinhar aqui esse bolsinho pra gente fechar. Então, a gente vai fechar aqui pela parte da frente. Ó, vai dobrar aqui a parte da frente. Vai passar uma costurinha aqui. Depois, dobra, passa uma costurinha aqui. Depois, vira, dobra e uma costurinha aqui. Pra fechar o bolso sem encostar na parte da bolsa, né? Sem encostar no tecido de fora. Tá, então, a gente já tem o bolsinho pronto. Um bolsinho que cabe no celular. Ó, ele é bem compridinho, né? Fica embutido. Agora, a gente vai fazer o bolso embutido da parte de trás. Vamos reservar a parte da frente, que tá prontinha. Vamos pegar a parte de trás. É praticamente a mesma coisa, só com detalhe que a gente vai colocar o zíper. Vamos pegar a parte de trás do forro e vamos fazer as mesmas marcações, tá? Dois centímetros pra baixo, dois centímetros pra lateral, pras laterais. Faz o retângulo, coloca aqui na mesma margem, ó. Vamos colocar aqui nessa margem. Aqui nos cantinhos, costura, depois corta do mesmo jeito. Só na parte, na hora de rebater, que a gente vai rebater já pregando o zíper, daí eu mostro pra vocês. Até lá, eu vou fazendo com o vídeo mais aceleradinho, tá? Pronto, aqui eu fiz todo o processo como eu tinha feito no outro. Já coloquei aqui os alfinetes, ou pode passar no ferro pra abrir bem as costuras, como preferir, né? Só que agora, aqui na parte de rebater, a gente vai rebater já pregando o zíper. Então, a gente vai pegar aquele zíper menor. Vamos colocar o cursor. Então, como eu sempre ensino aqui, né? Pra colocar o cursor, eu corto os dentinhos de um dos lados do zíper. Só os dentinhos, assim. Coloco o cursor pelo lado que tem todos os dentinhos. Conforme o cursor vai descendo, eu vou encaixando ali do outro lado. Ó, conforme vai descendo, eu encaixo aqui do outro lado. Encaixou, segura aqui nas pontinhas e puxa. Vamos deixar ele aqui no meio, por enquanto. Aí, é o seguinte, o zíper tem que abrir aqui da esquerda pra direita. Então, vamos cuidar isso aqui também. Pronto. Então, é assim, nessa posição que eu vou encaixar ele. Encaixa ele, vamos colocar uns alfinetinhos aqui nos lados, pra segurar. Depois, a gente corta esse excesso. Vira aqui pro outro lado e vamos rebater. Conforme vai chegando perto do cursor, vai passando ele pra frente ou pra trás, pra poder passar com a costura, tá? Pronto, pregamos, então, ó. Não sei se vocês repararam, com o vídeo acelerado, talvez não tenha dado pra ver. Mas aqui nas laterais, ó, eu fiz retrocesso quando eu passei a costura. Tá? Que é pra gente manter bem fechadinho os dentinhos do zíper. Agora, a gente pode cortar esse excesso de zíper aqui. E agora, a gente vai fechar o bolso do mesmo jeito que a gente fechou o outro, isoladamente da parte de fora do tecido. Tá? Vamos fechar só o bolso aqui. Pronto, gente. Temos a parte da frente e a de trás pronta. Agora, a gente vai começar a montar, então. Então, as partes mais complicadinhas são essas. O resto agora é tudo bem facinho, tá? Esse bolso aqui de trás é opcional. Quem achar muito difícil, quem é iniciante e quiser pular essa parte, não faz o bolso de trás. Faz só o da frente, que é mais simples, né? Que não tem... não tem zíper. Mas é... tem que ir fazendo, né? Pra aprender, a gente tem que ir fazendo e metendo as caras, não adianta. Então, agora, vamos pegar aqui, ó. Parte da frente virada pra cima. Direito pra cima, né? Pega o teu zíper e coloca direito, virado pra baixo. Deixa sobrar um pouquinho pra cada lado pra gente colocar o cursor. A linha bem aqui na beiradinha e passa uma costurinha o mais próximo possível dos dentinhos do zíper. Feito isso, vai pegar um dos lados do forro, vai colocar direito... O meu forro não... O meu tecido não tem direito nem avesso, mas se o teu tiver, vai colocar direito do forro virado pra baixo aqui contra o zíper. Contra a parte de trás do zíper também. E vai passar uma costurinha bem em cima de onde a gente acabou de passar. Então, faz isso por esse lado aqui, que daí o tecido não escorrega... E tu tá enxergando ali onde tu costurou pra costurar bem em cima. Quem quiser pregar essas três partes juntas uma vez só, pode fazer. Eu não gosto, porque sempre dá uma corridinha no tecido, uma deslocada, né? Eu não gosto. Bom, aí, feito isso, tu vai colocar os tecidos pra um lado e o zíper pro outro... E vai rebater com uma costurinha de um pezinho de máquina. Feito isso, a gente vai pegar a parte de trás e vamos fazer tudo igual. Direito da parte de trás virado pra cima, a parte direita do zíper virada pra baixo, alinha aqui. Aí, agora, a gente cuida pra deixar os tecidos alinhados aqui nas laterais. Alinha aqui bem na margem e passa uma costurinha mais próxima possível dos dentinhos do zíper. Na mesma posição, pega o outro lado do forro e coloca direito do forro virado pra baixo contra o zíper. Contra a parte de trás do zíper e faz uma costura bem em cima de onde acabou de fazer. Então, faz por esse lado. Agora, vira tudo e rebate. Então, só cuida aqui, né, pros forros ficarem certinho, um pra cada lado. Pra não costurar a coisa dobrada aqui atrás. Agora, a gente vai colocar o cursor. Aí, aqui assim, ó, na bolsa, o zíper tem que abrir aqui, ó, desse lado pra cá, né? Olhando assim de frente, ele tem que abrir da direita pra esquerda. Então, a gente tem que colocar o cursor da esquerda pra direita. Sempre coloca o cursor do lado contrário, pra onde tu quer abrir. Porque no colocar, tu tá fechando, né? Aí, aqui no meu caso, que tá vendo que ficou um pouquinho desencontrado ali, ó, os tecidos? Então, a gente abre aqui, ó, quando fica desencontrado, ó, pode abrir o zíper. E na hora de colocar o cursor toalhinha. E aí, a gente vai colocar do mesmo jeitinho. Ó, coloquei, ficou alinhado agora. Só que como eu tirei, eu abri o zíper, eu vou sair com o cursor lá do outro lado pra fechar o zíper de novo. E vou colocar ele de novo. E vamos deixar ele aqui no meio por enquanto. Agora, a gente pode cortar esse excesso de zíper. Pode deixar mais ou menos um centímetro de zíper pra dentro. Ó, não precisa cortar bem rente, porque aqui a gente não vai usar viés, então não tem problema ficar sobras pra dentro. Vai ficar pra dentro do forro depois. Vamos selar, né? Aí, agora, a gente vai colocar os pezinhos de alça. Então, vamos pegar aqui aqueles pedacinhos de alça com a meira gola, coloca aqui por dentro. Aí, aqui, ó, pra essa argolinha não ficar descendo depois... Depois, eu passo sempre uma costurinha aqui logo abaixo, ou coloco um rebitezinho, tá? Eu vou passar uma costurinha aqui nos dois. Aí, aqui, a gente cuida pros forrinhos não ficarem dobrados ali atrás, pra não costurar coisa que não é pra costurar junto. Pronto. Posiciona aqui a meia argola bem no centro do zíper, com a argolinha virada pra dentro, tá? Alinha bem aqui com o centro do zíper, pode deixar mais ou menos um centímetro também de alça pra dentro, pra não costurar muito na beiradinha, né? E faz uma costura bem reforçadinha, tá? Pronto. Agora, feito isso, a gente vai fechar, então, aqui, ó, unindo parte de fora com parte de fora, forro com forro. Então, nós vamos fechar assim, ó. Aqui na parte de fora, a gente vai fechar aqui nessa lateral, na outra lateral e aqui embaixo. Nas caixinhas de leite e no zíper, deixa aberto. Então, nós vamos clipar isso aqui tudo... Pra não sair do lugar. Costuras com a margem de um pezinho de máquina, tá, gente? Agora, com forro, a gente vai fazer praticamente a mesma coisa. Porém, a gente vai deixar uma abertura, que é pra poder desvirar depois a peça. Então, a abertura pode ser... Aqui pela lateral, que é a mais comprida, né? Por uma das laterais, tá? Aí, é o seguinte. Vai fazer uma costurinha aqui numa das laterais, tu vai fazer só no começo, depois só aqui, tá? Deixa assim, ó, uns quatro dedos no meio aqui, sem costurar, que é pra poder desvirar. Então, costura daqui até aqui, depois daqui até aqui. Depois, aqui embaixo, costura tudo e na outra lateral, costura tudo, tá? Deixando as caixinhas de leite abertas por enquanto. Pronto. Daí, agora, vamos começar a fechar as caixinhas de leite, ó. Então, tu vai abrir aqui, ó, e vai juntar a costura de baixo com a costura da lateral. Deixa ela bem alinhada uma com a outra, ó. Deixa bem alinhadinha e... Ou tu abre aqui as costuras, pra quando passar na máquina ficar mais fininho, não ficar tão grosso, né? Ou tu deita uma pra um lado e outra pro outro, assim, ó. Tanto faz. O importante é deixar bem alinhadinho as costuras aqui. E aqui, tu vai fazer uma costurinha de um centímetro. Mais ou menos um centímetro, tá, gente? O importante é ficarem todas iguais. E aí, nós vamos repetir aqui do outro lado. E nos dois lados de baixo da parte do forro, tá? Aqui na parte do meio do zíper, por enquanto, não, porque aqui é um pouquinho diferente. Pronto, fechamos as caixinhas de leite, então, dos fundos, né? Agora, a gente vai fazer da parte de cima aqui do zíper. Então, a gente vai fazer assim, ó. Nós vamos fechar junto com a do forro. Então, vamos juntar aqui, ó, a costura da lateral da bolsa. O meio aqui da costura. Vamos juntar bem aqui com o meio da alça e com o meio do zíper ali. Tá enxergando os dentinhos do zíper, né? Então, a gente vai unir aqui bem juntinho. Aí, aqui abre as costurinhas. Vamos colocar aqui um clips por enquanto. Aí, tu pega o forro e vai juntar com tudo aquilo ali, ó. Abre aqui o forro e coloca a costurinha lateral do forro junto com o meio do zíper e da outra costura lá, ó. Nós vamos alinhar tudo aqui no meio. Aqui os bolsos, ó, os forrinhos dos bolsos, cuida pra não costurar junto, deixa pra um ladinho assim. Ó, vamos colocar clips aqui que fica mais fácil. Eu alinhei, então, o forro, aqui o meio do forro, o meio do zíper, o meio da alça e o meio da parte de fora. Tudo alinhadinho aqui e a gente vai passar uma costurinha de um centímetro também, do mesmo jeito, tá? Depois, do outro lado aqui do zíper, a gente faz a mesma coisa. Prontinho, gente. Agora, a gente vai desvirar, então, aqui pela abertura que a gente deixou aqui do lado, ó. Coloca a mão aqui e abre o zíper. Acha lá onde é que tá o zíper. Abre o zíper e puxa toda a bolsa por aqui. Com cuidado pra não romper a costura do forro, né? Ó, então, ainda pela abertura do forro, tá? Eu coloquei a mão aqui por dentro e abri bem esses cantinhos aqui. Agora, a gente vai fazer aquela costurinha pra fazer um falso fole. Ó, nós vamos fazer uma... Deixa o forro pra fora mesmo, tá? A gente vai fazer uma costurinha daqui, do biquinho, ó, onde termina ali o biquinho da caixinha de leite. Vai alinhar com outro biquinho aqui do outro lado. E a gente vai fazer uma costurinha bem na beiradinha, tá? Mas bem na beiradinha mesmo, só pra fazer um friso. Eu vou colocar aqui uns clipes, pra vocês entenderem melhor. Ó, eu juntei um biquinho com o outro, então, tu cuida pra eles ficarem alinhadinhos, tá? Pra ficar retinho, né? E a gente vai fazer isso com os quatro biquinhos. Com os quatro lados, tá? Pode ir abrindo aqui, coloca a mão por dentro e vai abrindo, ó. E vamos clipar tudo primeiro, e aí depois a gente faz a costurinha, então, bem na beiradinha mesmo. Pronto, ó, gente. Aí, ela fica assim, bem box, né? Bem quadradinha e fica mais estruturada. Aí, agora, a gente vai fechar, então, esse forro, aqui na lateral, né? Onde ficou aberto, com pês-ponto. Então, a gente vai fazer assim, ó. Ou tu pode fazer com a costurinha invisível à mão, né? Eu prefiro fazer na máquina. Tu vai dobrar aquela mesma margem de costura que tu costurou, é o que vai sobrar aqui, ó. Tu vai dobrar pra dentro, um lado, o outro também, une as duas partes, assim, e vai fazer um pês-ponto bem na beiradinha. Aqui, tá? Bem na beiradinha pra fechar o forro. Ó, ele fica assim, ó, com essa boquinha aqui. Pronto, só colocar agora o forrinho pra dentro. Abre bem as pontinhas do forro pra ele se encaixar aqui, bem bonitinho, em cima também. Aí, gente, aqui, ó, como esse forro fica solto... Aqui, eu acho que no preto não dá pra ver direito, mas ele fica solto dentro da bolsa, né? O que que eu faço? Eu vou lá no ferro e passo ele bem passadinho pra ele se ajeitar. Só que com cuidado pra não encostar o ferro aqui no zíper, pra não queimar o zíper, né? Então, bota um paninho, passa com cuidado, e aí depois tu passa. Ou senão, vira ela toda pro lado do avesso e passa assim na mão com o ferro. Aí, o forrinho fica todo bonitinho no lugar, tá? Mas isso aí eu faço depois, então. Agora, vamos colocar a alça. Então, a alça é bem simples. Ó, vai pegar... Eu já selei a minha alça com o isqueiro, tá? Então, eu aconselho sempre a selar também. Ó, tu vai passar ela de baixo pra cima no regulador e de cima pra baixo. E vai posicionar aqui atrás, ó. Então, pra dar o acabamentinho na alça, tu vai dobrar uma vez, um centímetro e meio, mais ou menos. Encosta aqui, ó. Junta o regulador na parte de trás, ó. Isso aqui tem que ficar sobrando aqui, solto, tá? E aí, a gente faz uma costurinha dupla aqui, bem reforçadinha, ou coloca rebite. Ó, costura dupla que eu falo assim, ó. Uma aqui, depois mais um centímetro, outra e bem reforçadinha. Aí, agora, a gente vai pegar... Aqui é o lado direito, então, da alça, né? Ó, vem com a outra ponta do lado direito. E vai colocar de dentro pra fora aqui na meia argola. E vai passar aqui de novo no regulador, de baixo pra cima. E de cima pra baixo. E aí, nesse momento, cuida pra ver se não ficou torcido aqui, ó. Ó, tá? Tem que cuidar pra não ficar torcido aqui. Aí, aqui, com essa outra ponta, então, vem aqui na outra meia argola e só coloca de fora pra dentro aqui, ó. E fecha. Também dobra mais ou menos um centímetro e meio, né? Pra fazer o acabamento. E faz uma costurinha dupla e bem reforçadinha. Sempre conferindo pra ver se a alça ficou certinha, não ficou torcida. E ficou prontinha a nossa shoulder bag. Gente, muito fácil de fazer, né? Outra coisa, outra dica que eu dou pra vocês, que eu já dei na aula passada, é... As minhas bolsas, antes de entregar, quando é alguma encomenda, ou enfim, todas aqui que eu faço... Quando dá tempo, eu encho elas com sacolinha plástica. Encho bem pra ela ficar bem estufadinha e deixa de um dia pro outro. Ela vai ficar bem esticadinha, as costuras, vai ficar toda certinha pra poder entregar ela, né? Bem abertinha. Ou se não, passa com o ferro, que nem eu falei pra vocês, tá? Então, tá prontinha. Vamos ver aqui o que que cabe nela. Vamos colocar aqui uma necessaire. Eu sempre trago as coisas que eu coloco, que eu carrego na minha bolsa, eu trago uma necessaire. Uma carteira. Ó, minha carteira é grande, hein? Um porta-óculos. Um porta-óculos. Aqui na frente o celular, daí eu sempre meço com o celular velho que eu tenho, que é bem grandão. Ó, dá e sobra espaço. Atrás ainda ficou aquele bolsinho que dá pra colocar alguma coisa, um cartão, um dinheirinho, alguma coisa que tu queira pegar rápido, né? Olha só, e ainda sobrou espaço. Então, ficou aí uma shoulder bag, como vocês me pediram, um pouquinho maior, sem folha e dessa vez sem viés. Então, agora eu tenho pra todos os gostos. Com viés, sem viés, com folha, sem folha, pequena, média, enfim. Vamos dar um tempo agora de shoulder bag por aqui, né, gente? Já tem bastante variedade. Vamos partir pra outros modelos agora. Mas fica muito bonitinho com esse detalhe tão simples, né, que dá toda a diferença. Então, eu fiz essa aqui e essa outra. Essa outra aqui, ó, eu já deixei de um dia pro outro com enchimento, com sacolinha. Olha como ela já ficou toda bonitinha. Tá bom, gente? Então, era isso. Espero que tenham gostado da nossa aulinha de hoje. Se ficou alguma dúvida, coloca aí nos comentários. Podem continuar colocando dicas aí nos comentários. Só o seguinte, gente, que eu queria passar pra vocês um recadinho assim, ó. Não adianta pedir, assim, pra mim fazer uma bolsa com determinadas medidas. Ai, Lucy, faz uma bolsa com tanto de altura, por tanto de largura. Não, aí fica muito específico, né, gente? Eu tenho que fazer algo, assim, de um modo geral que possa agradar todas. Ou a maioria, pelo menos, né? Então, podem colocar dicas aí de modelos, de bolsas, de necessaire, carteira. Enfim, o que vocês acham que faz parte aí da costura criativa. E a gente vai tentar trazer tudo aqui pro canal aos pouquinhos, tá bom? E outra coisa também que eu queria falar pra vocês era agradecer. Muito obrigada. Eu tenho recebido muitas mensagens de carinho, assim, que talvez eu não tenha conseguido responder todas. São muitas mesmo e eu fico, assim, muito feliz, gente. Isso enche o meu coração de alegria. Então, assim, sempre que eu posso, eu respondo. Talvez não na hora, mas demora um pouquinho no outro dia. Mas eu procuro responder a todas, tá? Meu muito obrigada, muito obrigada mesmo por tanto carinho. Isso aí enche a minha alma. É o meu combustível aqui pra trabalhar, tá bom? Então, era isso. Vamos ficando por aqui, né? Chega de papo e vamos costurar, tá bom? Muito obrigada a todas. Beijos e até a próxima aula. Tchau. Tchau.